Eu vejo muito assim, a vida de autônomo está difícil, que o autônomo está acabando, o autônomo está isso Sim, eu concordo Para aqueles que trabalham fora do preço, que não brigam por preço Eles estão se acabando Pensa pessoal, não tem mal, bom demais Até lá Pode ter um laser ali Pode ter vermelho, bem cheio do pneu, não adivinha Boa, maravilha Vai ser recapado, vai ser colocado ali Aí, show de bola Oi, bom? Como é que é, os barulhos? O pior vai ficar o que, falou? Rapaz, soa aí, o negócio trabalha sozinho, aquela máquina ali E aquela ali faz sozinha Olha como é que funciona aqui E aí, o pneu passa lá na frente, ele vem vindo Vira borracha, rasta no torno, aí faz escariação Primeiro, sai na examinação inicial Raspagem lá, escariação, ficação de cola, daí manchão, que tem reparo Daí, apontação, espariação de flutuor, aplicação de banda E vai até na montagem lá Vai até na montagem lá Vai até na... Depois máquina, da 9 processos até o processo final 9 processos Rapaz, soa hein E a maioria é uma automatizada assim Top demais E aí, eu nunca tinha visto não Mas ele vai enroletar aqui E aí, olha o que eu vou te dar Aí, olha Show demais E aí, aí, aí o mais famoso É Eu, porque eu nunca tinha visto, eu... Eu já recapei, tem vinte e outro barco de caminhão E a gente sempre recai, mas nunca saco, fica lá fora Eu largo o caminhão, vai pra casa, né E aí, mas é show demais, galera É bem... Ficou bem legal aí, ó O sistema Essa aqui, ó Aí nós não temos que ligar a cama, né Porque é uma modena, a máquina Daí ela faz o processo aqui E o final que a gente viu Ah, sim Eu tô todo prontipo, né Ah, sim, não, show de bola Vai pra aquela máquina Não, mas ela não pode pôr a mão Não pode, não? Contamina assim Ah, sim O que mais contamina pneu é a mão É? É graxa, óleo A mão, ela tem óleo, ela continua Ah, sim Ah, é verdade Aí ela não cola direito Não cola Não pôr a mão assim, é capaz dela soltar Por isso que chota muito pneu Ah Rapaz, olha O mínimo detalhe é que Qualquer furinho que tá Ele dá ar só Pois, é Tá, mas show demais, hein Legal Já põe pra lá Aqui, vai colocar o outro E só aperta ali o botão e ela Manda bola Manda bola E essa aqui é aquela capa que põe lá pra ficar lisinha, igual pra lá É As máquinas que a gente tem aqui é só de Mato Grosso que foi o primeiro de nós, agora o Senna tem também, né Tem Ah, sim Agora já estamos colocando também Ah, tá E ali é pra ir pro forno, como é que é? Tá envelopando Tá envelopando ele Tira todo o ar da casa Tira todo o ar e fica fugado E aí ele vai pra máquina e tem que ficar 4 horas lá dentro, ficadinho, por que não, cara É Tem que ficar assim Tem que ficar assim Tem que ficar fugado Se ele furar aqui, perde o pneu Perde o pneu E aí ele levanta a banda É bem, é bem Daí, olha que ele sai de lá, essa capa, você daí tira ela ou ela Tira ali, ó Ah, tira Aqui tá pronto Quentinho Quentinho A parte Olha aí, galera, é isso aí, ó Uma recapagem, uma cobertura de pneu, depende da região do país, fala É, o meu vai ficar assim, ó Eu vou ter 4 borrachudos que o topo vai fazer Rapaz, é bom, hein E tá quente, ó Fica 110 graus aí por 4 horas Por 4 horas aqui Ele fica aqui, ó Até ela fazer essas calibragens aqui, ó Ele fica, aí quando ele faz as calibragens, ela começa a marcar tempo, essa não começou a marcar tempo ainda Ah, sim Depois que ela começa a marcar tempo, ela tem que atingir esse tempo aqui, ó De 180 minutos aqui, aí ela sai e tá pronta aí Daí tá aí pronto já Aí, e aqui é um vapor que tem aqui dentro, que é quente É, vapor e elétrico É, né E essa aqui trabalha nos dois Ah Vapor e na elétrica Mas é um Nunca tinha visto de perto Legal aí, ação de parabéns aí Tá, gap, recapadora aqui de sinop aqui Tá bem? Quantos pneu dia, tá? Tá mais ou menos? Estamos fazendo 280 180 pneu? Rapaz, pneu, hein 180 pneu É, rapaz Pois é, hein Pra todo lado, você olha, tem o pessoal trabalhando E desde cedo eu tô vendo Não para um minuto a turma aqui É sempre... É, é verdade Como é que é o nome do senhor mesmo? Adair Adair? Adair? Adair Show demais Muito Maravilha É isso aí, galera Foi isso aí que é a recapagem O jeito que funciona Tô vendo que o senhor Adair explicou aí Vamos dar um chão pra galera? Tá vindo aí Tô certinho Toda... Na rodagem aí E também fui muito tempo na rodagem 25 anos 25 anos E a turma precisar que sinop Região de recapagem É a cagagem Aqui é na saída Passor Rio É o nome da Glória Borraca Fandac É a melhor borraca que tem Eu acho, né? Pra mim é a melhor A Fandac Beleza? Tô de barra Essa máquina aqui Ela sozinha, automatiza Qual é o seu nome? Meu do automático Meu nome é Mauro Mauro? Mauro Eu te vejo pelar É, sério, bom, beleza Então, essa do automático Vem aqui A gente tem que conhecer Cada carcaça é assim Cada carcaça é do tamanho Sim Aí eu salto aqui A largura da carcaça Do raio Se for borrachudo Do raio 30 Por isso Raio 26 Largura Comprimento O ângulo Que vai quebrar Mas é do automático Ah, sim Rapaz, show demais, hein? Eu vi ela trabalhando ali Eu falei Cara, aqui Bacana Mas beleza, Mauro Obrigado 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 por seguir a gente Aí, tá? É, galera Eu queria que comprar Dois aqui, ó Encomprei dois brichos aqui Novos Esses brichos Vou pôr aqui Num lugar aqui, ó Esses dois da dianteira Vou colocar no truque do cavalo Esses do truque do cavalo Vou colocar Lá No primeiro eixo Aí Esses daqui, pessoal Não deu recap Não deu cobertura Desse pneu aqui Não presta Daí o que acontece Se é na beira da estrada O cara conserta Faz uma gambiarra E vende pro cara E pôr 800 reais 900 O trem não anda aí 20, 30 quilômetros Estoura Por isso que uma viagem Uma vez Eu gastei 9.800 reais Numa viagem Pra ir pro Nordeste Comprando pneu assim, ó De borracharia Velho Pneu velho Muitas vezes Eu vejo as pessoas Falar pro lagão Eu não tenho condições De comprar pneu Novo Pro caminhão Só compro pneu velho De borracharia Eu entendo Só que o dia Que eu comecei Comprar novo Hoje o meu caminhão Tá tudo pneu Agora que tá sendo Recapado Os quatro da tração Mas eu vou falar Pro seis Aí Por isso que O carro faz um concerto Tá vendo isso aqui É tudo marca Pra fazer E esse daqui Tem um aqui Tá um rebentado Por dentro Aí O que que eu vou fazer Eu vou levar pra casa Pra nós fazer uns aterros Que eu tô fazendo Uma ponte lá Vou pôr esses dois Novos aqui Na dianteira E é isso aí Por isso que eu falo Pessoal Tem que ser Pneu Comprar pneu De verde estrada Pra você ver Aqueles pneus Passa limpa Tem que passar tinta Deixar bonito Mas daí Que foca Tá aí É difícil É galera Tem que comprar Aqui ó Encomprei dois bristos Aqui Novos Esses bristos Vou pôr aqui Num lugar Aqui ó Esses dois da dianteira Vou colocar no truque Do cavalo Esses do truque do cavalo Colocar Lá No primeiro eixo Aí Esses daqui Pessoal Não deu Recap Não deu Cobertura Desse pneu Aqui Não presta Aí o que acontece Se é na beira da estrada O cara Conserta Faz uma gambiarra E vende pro cara Aí pôr 800 reais 900 O trem Não anda aí 20 30 quilômetros Estoura Por isso que uma viagem Uma vez Eu gastei 9.800 reais Numa viagem Pro nordeste Comprando pneu Assim ó De borracharia Velho Pneu velho Muitas vezes Eu vejo as pessoas Pais lá Pro lagão Eu não tenho condições De comprar pneu Novo Pro caminhão Só compra pneu Velho De borracharia Eu entendo Só que o dia Que eu comecei Comprar novo Hoje o meu caminhão Tá tudo pneu Agora que tá sendo Recapado Os 4 da tração Mas eu vou falar Pro 6 Aí Por isso que O carro faz um concerto Tá vendo isso aqui É tudo marca Pra fazer E esses daqui Tem um aqui Tá um Redentado por dentro Aí O que que eu vou fazer Eu vou levar pra casa Pra nós fazer uns aterros Que eu tô fazendo Uma ponte lá Vou pôr esses dois Novos aqui Na dianteira E é isso aí Por isso que eu falo Pessoal Tem que ser Pneu Comprar pneu De verde estrada Pra você ver Que esse pneu Passa limpa Queira passar tinta Deixar bonito Mas daí Pipoca Tá aí É difícil Aí Eu vejo muito assim Ah A vida de autônomo Tá difícil Que o autônomo Tá acabando O autônomo Tá isso Sim Eu concordo Pra aqueles Que trabalham Fora do preço Que não Brigam por preço Eles estão se acabando Sinto muito Mas Olha só Vou recapar pneu Oito pneu Pra vocês verem A minha bateria Deu pau Hoje Se fosse Há quatro anos Atrás Ah Mas você tem Patrocínio Você vive Do YouTube Ai meu Deus Se eu fosse Viver do YouTube Vou comprar Nenhum pneu Que eu comprei Agora De Três mil e duzentos Reais Mas tá bom E pra você que fala Que eu vivo de patrocínio De YouTube Não sei o que Você tá com o celular Aí Não usa pra comentar Besteira Faça vídeo E posta Que daí você também Vai ver Como é que Veve também É só trabalhar Procurar o frete O cara vir ofertar Frete ruim pra você Não carrega Eu fiz safra Por mês Soja Milho Graças a Deus Hoje eu tô conseguindo Pra Pra arrumar meu caminhão Pagar minhas continhas É isso aí É a lição que eu Levo Da vida Galerinha Olha só Como é que ficou Show Você tá mais louco Sua maravilha Já o exterior Já tá ficando 100% Aí galera Olha só Vou colocar esses aqui Na dianteia Vão no truco No truco Vai lá pra coisa E aí Bom Glória demais Só não pega aí Logo Pois é Aí ó Se fazer com o sextou O cara que bateu é alegre Montando o que tem Eu daí Ahn! 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 Afei de chupa aqui. Você está rodando? Está mais afeita, olha. Ahn! Ahn! Aí ó, 100%. Está aí ó. Está aí ó. E aqui ó pessoal, fizeram ó. Para não carregar a máquina e nem deixar a máquina no chão ó. Olha o que fizeram. É... E aí É... É, é, é... Legenda Adriana Zanotto